olá amigos do canal plantar viver tudo bem com vocês espero que sim é pleno sábado dia 28 do mês de maio fazendo uma filmagem aqui do portão do meu vizinho e tem um espaço para plantar já tem alguns anos aí é que esse espaço está parado sem planta eu plantei ali um areca bambu vou colocar mais uma aqui fazer uma modificação na fachada dele como tem bastante muda de planta em casa vou colocar mais uma dracena tricolor também e vou trazer uma rafis acelsa eu moro aqui do lado nesse portão com aqueles outros vasos e aqui é o portão dele aproveitar que eu estou tranquilo aqui em casa com os afazeres e vou fazer uma modificação no final eu faço uma filmagem pra vocês têm uma noção de como vai ficar esse é o canteiro do muro na casa dele só um segundinho aí que eu já faço uma filmagem um abraço até mais aí amigos do canal plantar viver dando continuidade aí ó como é que ficou o jardim aí eu acabei fazendo aí no meu vizinho nem jardim mas aí é um canteiro né que ele tem aí próximo ao seu o seu muro aí está plantada a primeira areca ali uma dracena tricolor duas rafis iguais aí e mais uma areca bambu aqui provavelmente eu devo colocar aí em cima dessa terra é casca de telha e deve ser da telha branca assim que eu conseguir aqui um alguém esteja mexendo em construção eu vou pedir algumas telhas quebradas para poder quebrar e colocar para manter a umidade a umidade dela espero que vocês tenham gostado quem tiver aí com intenção de fazer nas suas casas é super válido podem fazer que fica bacana um canteiro e feito com tijolo de 12 furos muito simples muito prático e deixa aí a cidade bem mais bonita um abraço a todos curtem o canal se que seguem a página aí e tirem suas dúvidas um abraço e com deus